Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução! Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto! Agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? No capítulo 51, segunda-feira, 29 de junho, Pedro diz ao capitão Robledo que parece que Alessandro foi colocado em liberdade. Ele responde que não existem mais provas que o incriminem, assim acredita que Joaquim não esteja dizendo a verdade. O padre confirma a Monserrat que sua mãe teve uma outra filha, mas que ela morreu. Renato pergunta a José Luiz se ele acredita na inocência de Alessandro. Pedro diz a Maria que se deseja recuperar Alessandro, terá que fazer o que ele ordenar. Maria responde que fará o que for necessário. Ele então pede que a jovem declare contra Alessandro. Maria concorda, desde que Alessandro jamais o saiba. Fabiola diz a Sandro que seu tio Benjamin morreu e deixou toda a sua fortuna para seu filho. Sandro diz que segundo Benjamin ele não tinha parentes. Monserrat diz a Alessandro que ele tem que agradecer a José por seu apoio. Rosário diz a Alessandro que o chefe de polícia está à sua procura e ao que parece tem notícias de Maria. Ezequiel diz a Alessandro que Adolfo ajudou Maria a esconder-se. Ela foi encontrada desmaiada e em seguida foi levada ao hospital, pois ao que parece ela tentou se suicidar. Nádia diz a Esmeralda que Ezequiel é amante de seu marido, que os viu juntos em uma jacuzzi fazendo algo que a envergonha dizer. Esmeralda se surpreende e tenta convencê-la de que deve haver se equivocado, pois Ezequiel é apenas amigo de Pedro. José Luiz quer falar com Monserrat a sós, mas Monserrat pede a Rosário que esteja presente. Alessandro pede a Adolfo que receba Maria em sua casa por alguns dias. Maria, hipócrita e chorando, tenta convencer Alessandro que não queria roubar seu filho, muito menos fazer-lhe mal. Ela diz que só queria que pensasse que ele estava perdido e que ela havia o encontrado para que ele se sentisse em dívida com ela. O doutor Espino diz a Alessandro que é necessário que Maria fique tranquila e não sofra fortes emoções. Do contrário, poderá voltar a tentar contra sua vida. Adolfo diz a Maria que convenceu Alessandro a levá-la para sua casa. Maria pede a Adolfo que faça amor com ela. O padre chega e se surpreende ao vê-los. Maria acusa Adolfo de tentar abusar dela. Monserrat recrimina sua mãe por ter enganado Alessandro usando Demétrio. Graziella responde que não queria lhe roubar nada. Monserrat pede a ela que fale de sua outra filha, a que teve com Benjamin Almonte. No capítulo 52, terça-feira, 30 de junho. Monserrat recrimina sua mãe por não ter amado seu pai e ter se casado com ele apenas por dinheiro, pois o enganou durante toda a sua vida com Benjamin Almonte. Maria convence o padre Anselmo de que está arrependida de tudo o que fez. Ela também o convence a pedir a Monserrat que vá vê-la, pois deseja lhe pedir perdão. Nadia diz a Pedro que vai engravidar do homem que ama. Pedro responde que quando ela estiver grávida, deixará de ver Vitor para sempre. Nadia pede duas coisas. A primeira é que deixe Esmeralda em paz, sob o risco de ter sua vida política destruída. E a segunda é que a diga por que jamais a tocou como mulher. Pedro responde que quando o jovem sofreu um acidente e o médico o mutilou, para lhe salvar a vida. Alessandro diz a Monserrat que o psiquiatra lhe disse que Maria não deve ficar só nem sofrer emoções muito intensas, pois poderia voltar a tentar contra a sua própria vida. Sendo assim, ele a levará para casa por uns dias. Monserrat responde que voltará para a casa de sua mãe durante esse período. Padre Anselmo diz a Monserrat que não acredita nas boas intenções de José Luiz para com Alessandro, pois sente que em sua alma ainda guarda muito rancor. Monserrat responde que José é um bom homem. Pedro adverte Nádia que se chegar a descobrir que alguém mais sabe do que acaba de lhe contar, a mata. Maria, chorando, tenta convencer Monserrat de que está arrependida e a pede perdão. Monserrat responde que queria perdoá-la, mas não acredita em sua sinceridade. Maria se surpreende e responde que falou com ela do fundo do coração. Monserrat diz que esse é o problema, pois não acredita que ela tenha um coração, muito menos sentimentos. No capítulo 53, quarta-feira, 1º de julho, Alessandro diz ao doutor Espino que irá pagar seus honorários e sempre agradecer por ter levado Maria ao hospital. O doutor diz que Maria deve estar com ele. Alessandro responde que isso não é possível, pois acarretaria problemas com sua esposa. Maria tenta convencer Alessandro de que Monserrat foi muito dura com ela e a humilhou. Alessandro a diz que não irá levá-la para casa, porém, nem por isso irá desampará-la. José Luiz diz a Joaquim que sabe que ele está tentando incriminar Alessandro injustamente. Alessandro diz a Monserrat que Maria escapou do hospital e o preocupa o que ela pode fazer. Monserrat diz que Maria é responsável pelos seus atos. Sandro convence Alessandro a permitir que Fabiola vive em sua casa. Sandro diz a Fabiola que seu primo aceitou que ela vive em sua casa. Fabiola responde que a vida em família a entedia, mas Sandro a lembra que há muito dinheiro em jogo. Nádia se surpreende ao ver Maria em sua casa e a pergunta o que ela faz ali. Adolfo chega e diz que ela estava em busca de trabalho, pois não tem para onde ir. Nádia responde que não está precisando de empregadas. Pedro diz a Maria que está muito decepcionado com ela, pois pediu que ela não fizesse mais a bobagem de ir à sua casa e que ela deveria estar com Alessandro. Maria responde que não conseguiu convencer Monserrat de seu arrependimento, então não teve como entrar na casa. Vitor diz a Nádia que Alessandro suspeita que Pedro esteja por trás dos cultivos de droga e deseja culpá-lo. Pedro e Adolfo, ao ver Nádia os espiando, dizem que José Luiz vai ajudá-los a destruir Alessandro com o único intuito de separá-lo de Monserrat. Nádia diz a Monserrat que escutou uma conversa entre Pedro e Adolfo, tentando forjar provas falsas contra Alessandro e que José Luiz também está a enganando. Alessandro questiona o advogado quanto à existência de uma sobrinha de Benjamin e que a aceitou em sua casa para descobrir quais as suas intenções. Pedro diz a Joaquim que precisa fazer uma ligação para um de seus contatos e ver como anda o caso de Alessandro. Maria diz a José Luiz que já sabe que está investigando Alessandro. Monserrat chega e lhe pergunta se é verdade que vai fabricar provas falsas para meter Alessandro na prisão. No capítulo 54, quinta-feira, 2 de julho, Pedro obriga Joaquim a chamar um dos seus sócios e pede que ele envolva Alessandro nos negócios do narcotráfico. Monserrat chega à casa de José Luiz e, ao ver Maria ali, conclui que o que Nádia disse é verdade. Ela diz que está muito decepcionada, pois ele a fez crer que acreditava na inocência de Alessandro e iria ajudá-lo. Ela grita que ele realmente deve odiá-lo muito. José Luiz responde que o odeia porque Alessandro tem tudo o que um dia ele sonhou ter. Monserrat diz que se ele destruir Alessandro, a vingança dela será muito pior. Demetrio diz ao capitão Robledo que sua família está na ruína e suplica por uma oportunidade de trabalho na marinha. Samuel chega à casa de Alessandro e diz que Joaquim o disse, que foi vê-lo para concretizar o negócio. Ele mostra uma maleta com dinheiro a Alessandro, que responde que não tem nada a ver com seus negócios. Samuel o ameaça com uma arma. Fabiola chega, golpeia Samuel e o entrega a Ezequiel. Fabiola esconde o dinheiro e entrega a maleta vazia a Ezequiel, que ordena aos seus companheiros que façam uma varredura na casa pelo dinheiro. Fabiola diz a Alessandro que escondeu o dinheiro para ajudá-lo. Monserrat diz a Alessandro que José Luiz mentiu. Sandro diz a Fabiola que deve deixar a polícia levar Alessandro, pois assim seria mais fácil tirar-lhe toda a fortuna. Fabiola responde que fez o que fez para ganhar confiança de Alessandro. Vitor e Alessandro estão queimando o dinheiro de Samuel e se surpreendem ao ver José Luiz, que diz que eles estão queimando evidências. No capítulo 55, sexta-feira, 3 de julho, Alessandro, o suspeito, pergunta a José Luiz se ele vai destruí-lo e esclarece que Samuel estava com o dinheiro, dizendo que Joaquim lhe pediu que fosse vê-lo. Ele diz que nem conhecia Samuel e que Monserrat acha que ele está junto com Pedro para acabar com ele e sua relação com Monserrat. Fabiola procura Maria para lhe perguntar sobre Alessandro e lhe diz que Monserrat não a agrada, enquanto ela, Maria, lhe parece muito mais simpática e infinitamente mais bonita. Adolfo diz a Demetrio que trabalha com seu cunhado Pedro e ganha muito bem e se quiser pode recomendá-lo para uma vaga. Demetrio rejeita a oferta e diz que vai entrar na marinha. Alessandro diz a José Luiz que contará a Monserrat que ele não quer destruí-lo como ela acredita. José diz que é melhor deixar as coisas como estão, para que Monserrat o odeie. Monserrat diz a Alessandro que vai falar com o capitão Robledo, pois temem que o mandem para a prisão. José Luiz diz a Ezequiel que vai interrogar Samuel. José pergunta a Samuel se Alessandro é seu sócio. Samuel responde que jamais o havia visto. Ezequiel diz a Pedro que José Luiz não permitiu que ele ficasse no interrogatório de Samuel. Pedro responde que não tem problema, pois já conseguiu uma ordem de prisão contra Alessandro, emitida por um juiz que o devia favores. Alessandro pergunta a Monserrat se ela foi ver José Luiz. Temerosa, ela responde que sim. Pedro ameaça Samuel para que comprometa Alessandro. Samuel responde que suas ameaças não lhe dão medo, pois está acostumado a tratar com gente como ele. Alessandro é levado para a prisão. Amélia não permite a Virgínia visitar seu pai na prisão. Virgínia diz que apesar de tudo, ele é seu pai e tem o direito de ir vê-lo. Monserrat chorando diz a Angélica que José Luiz fabricou provas para colocar Alessandro na prisão. Angélica responde que ambas conhecem José e sabem que ele seria incapaz de fazer algo assim. Graziella diz a Amélia que chegou ao povoado uma mulher que garante ser filha de Anastácia, a irmã de Benjamin, mas elas sabem que essa mulher era estéreo. Maria diz a Rosário que talvez Monserrat se sinta até feliz em ver Alessandro na prisão, já que é apaixonada por José Luiz. Rosário, zangada, pede a Maria que vá embora, pois não é bem-vinda naquela casa. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e pregui sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.